Olá pessoal, aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Aprendo com a Vã. Hoje então eu vou fazer um vlogzinho pra vocês, mas não tá acontecendo muita coisa aqui não, não. Tá parado. Então gente, segunda-feira passada, no caso o final de semana daquela semana, não sei se vocês conseguem entender. Tipo, sábado e domingo daquela segunda, antes de segunda, choveu bastante aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui em Canoves. Aí, segunda, domingo fez um tempo mais ou menos e segunda abriu o sol. Aí eu fui a Vã abrir canteiro e plantar as mudinhas que eu tinha comprado, porque vocês viram no último vlog que eu tinha comprado um monte de mudinhas, né, e elas estavam morrendo porque eu não deveria ter comprado. O certo é fazer o canteiro e depois ir comprar as mudas, porque sem o canteiro pronto não tem como plantar nada. Aí tá, fiz o canteiro, passei a manhã inteira com a cabeça no sol, fazendo o canteiro. Aí fiz o canteiro e plantei as mudas antes de ir buscar o Heitor na escola. Aí, busquei o Heitor na escola, fiz o almoço, aí de tarde começou a me dar um mal-estar, assim. Aí eu pensei, bom, é cansaço de mexer na horta, né, aí fui me deitar. Isso na segunda. Aí na terça, eu levei a Alice pra escola... Não, terça eu deixei as crianças ficarem em casa, porque eu me esqueci que quarta era feriado. Aí deixei as crianças ficarem em casa e foi um dia mais tranquilo, eu não senti, não notei que eu tava já doente, né. Aí na quarta, sim, na quarta eu caí com febre, muita febre, quinta muita febre, sexta muita febre. Sábado foi o dia que comecei a tomar antibiótico, né, porque era muita febre, sabe, gente? Era uma em cima da outra, assim. E daí, sábado eu comecei a tomar antibiótico, sábado agora, passado. E aí domingo já comecei a me recuperar e tal, hoje já tô bem, hoje é terça. Mas eu tava apavorada por causa que tinha que gravar o vídeo pra Blue Star, né, e a gente fica, assim, se sentindo mal de ter um compromisso e vir com história de, ai, tava doente, coisa assim, porque todo mundo conta história, né, quando vai, não vai cumprir um trato, né, não vai cumprir um acordo, enfim. Por mais que seja verdade, né, gente, mas a gente se sente mal, enfim. Aí, graças a Deus, melhorei, daí consegui gravar o videozinho, ficou bem legal. Inclusive, assistam lá, né, pessoal, um caderno. É o lindo caderno, aqui. Um caderno de receitas. Ali, você achou que ficou a minha cara, essa bonequinha. É um caderno de receitas, tá? E a colher já tá bem sequinha, ó. E é uma colher, ó, uma colher em formato de colher de pau. Deixa eu tirar tudo, ó. Viu? Tá lá no canal, tá? E além dessa aula legal aí, que vocês podem assistir, vocês podem concorrer também ao sorteio da Blue Star. Vou dar uma diquinha pra vocês aí, porque o certo é vocês lerem o que tá escrito lá na descrição, né? Cada head tag vale uma chance. Então, vocês podem usar uma foto só e marcar, primeiro marcar eu, depois marcar o PR, depois marcar a Esther. Fazer várias postagens, entendeu, gente? Com a mesma foto. Mas vocês devem ter, pessoal. Quem trabalha com biscuit, trabalha o tempo todo com as coisas da Blue Star. Pega uma foto lá num topinho, marca a Esther. Pega a foto de uma lembrancinha, marca o PR. Pega a foto até da aula, vocês podem ir lá no YouTube e tirar uma foto da aula, que vocês estão assistindo a aula e marca eu, tá? Cada um tem uma head tag e é lá na aula que você não vê a head tag que vocês vão usar, tá? Tô tomando café ainda, gente. Agora é 7h28, daqui a um pouquinho eu tenho que arrumar o Heitor pra levar pra escola. Queria só pra mostrar pra vocês como é que tá as mudinhas, pra quem tá sempre me perguntando. E mostrar pra vocês uma prateleira que o pai fez, que é pra colocar tinta. Pra eu botar minhas tintinhas da glitter. Aí eu quero mostrar pra vocês. Gente, ó, minha mão tá descascando, ó. Todos os calos que eu fiz de mexer na enxada, ela tá descascando. Aqui também, ó, nesse dedo aqui eu tenho um calo bem grande. Esse aqui também, ó. Sim, mãozinha que trata biscuit, né? Pegando a enxada. Mas olha, gente, como passei mal. Isso prova que realmente, olha... Só um pouquinho, pessoal, deixa eu tirar isso aqui. A pessoa não tem estrutura. Não tem estrutura pra trabalhar na roça, não adianta. A pessoa é... sabe? Não tem. Vou mostrar pra vocês ali, então, como é que tá as coisas, tá? Tirando isso aqui, tá bem parado, gente. Tô sem encomenda, então... Não é só vocês, viu? É. E isso que eu não... Eu acho, assim, que eu não cobro barato... Não cobro caro, né? Eu cobro, assim, um preço bem justo. Dá vontade até de abaixar o preço, né, gente? Quando a gente fica sem encomenda. Mas não, tem que... Vão ter a calma. Vão ter a calma e esperar. O mês passado também, gente. Fiquei vários dias do começo do mês sem encomenda. Daí, quando vê... Trim, 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 trim. Começou todo mundo a ligar, querendo tudo a mesma coisa. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos ter calma. Calma. Então, pessoal, montei a mesa aqui fora. Mas tá bem bagunçado ainda. E esse é um negócio que o pai fez pra mim botar tinta. Aí tá cru, né? Eu vou pintar ele. Tem bastante espaço pra tinta. A tinta vai aqui, pessoal. Aqui dentro vai a tinta. Isso aqui vai fixado na parede. Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Quem tiver interesse, quem for de canoas e quiser comprar. Eu vou estar disponibilizando aí o WhatsApp do meu pai pra vocês comprarem, tá? É bem legal, bem... Xuxu. Então, pessoal. Aqui, ó. Peguei... Fiz aquele canteiro lá, né? Não sei se eu vou te mostrar pra vocês. Esse entulho até agora eu não consegui tirar. Hoje eu vou assistir. Peguei toda aquela grama em excesso que tava lá e botei pra cá. Ela já tá ficando bem podre. É bem... Bem decomposta mesmo. É isso que a gente quer. Aqui, gente, nasceu esse... Esse bebê aí, ó. Tá? Eu vou esperar. Isso aqui é grama, né? Isso aqui é porcaria de grama nojento. E esse aqui é uma mudinha de alguma coisa. Você é linda. Vamos esperar pra ver. A Samara teve aqui em casa. Trouxe muda de manjericão. Quase todas morreram. Aquela ali pelo jeito tá vindo, ó. É outro tipo de manjericão, gente. Porque eu tenho aquele manjericão lá no canto. Vou mostrar pra vocês. Então, pessoal. Olha os bebês. Aqui, ó. Aqui é beterraba, que é cebola. Alface. Lá a outra é beterraba. Beterraba, beterraba, beterraba. Cebolinha. Isso aqui eu não sei se é couve, se é repolho. Né? Eu comprei como sendo couve. Olha que lindas. Vê como tão grandonas? Aqui choveu bastante, gente. Então, tá bem favorável pra elas. Tá? Aí está a plantação da van. Ah, lá é uma cebola que eu plantei, mas tem que botar mais terra. Lá, ó. Eu tô botando cebola no meio das alfaces, gente. Porque é repelente, tá? Olha que tamanha que tá essa cebola já. Que linda. Olha esse aqui. As alfaces. Estão bem grandes já, gente. Nossa, cresceu muito em uma semana. Eu acho que semana que vem. Olha que linda que tá essa aqui. Semana que vem já dá pra colher já alface. Não digo assim o pé inteiro, mas algumas folhas, né? Então, aqui tem um tipo de alface. Aqui tem outro tipo de alface. E lá é outro tipo de alface. Ó, esse aqui é a mimosa. Pelo menos eu comprei como sendo a mimosa. Eu adoro aquela alface mimosa, gente. Então, ali tá a minha sálvia. A minha sálvia não tá gostando muito desse canto. Ela tá meia feia. Eu acho que ela não gosta muito de sombra. E lá o manjericão, tá? Lindo. Então, esse meu manjericão, eu acho, por mim, que é diferente daquele que a Samara trouxe pra mim, né? Então, olha que linda que tá a horta. Tá bem legal. Morreu... O que que morreu? Alface não morreu nenhuma até agora. Tem algumas que tão meia feias aí, porque a chuva bate muito forte aqui, né? Tem umas que tão meia feias. Os galhos tão meio feios, sim, né? Mas... Nenhuma morreu alface. O que morreu foi beterraba. Beterraba morreu algumas. Beterraba morreu... Deixa eu ver. Morreu umas duas ou três beterraba que tinha aqui, ó. Aqui tinha beterraba, ali tinha beterraba, tá? Aí ficou... Aqui tem uma, uma, duas, três, quatro. Quatro beterrabas tem aqui, tá? E lá fora eu plantei beterraba também, gente. Porque no dia que eu fiz esse canteiro aqui, ficou faltando espaço, né, pessoal? Aí eu fui plantar lá fora. Mas aqui tem mais rodinha, gente, ó. Que eu deixei aqui, ó, pra plantar ainda. Tá? Eu vou plantar na garrafa daí, né? É o que sobra. Eu vou ver se planta na garrafa. Comprei terra ontem. Quero ver se eu planto hoje na garrafa essas coisas. Então é isso, gente. O canteiro tá assim, ó. Por enquanto, tá aí. Aqui, pessoal, ó. A hortelã morreu de vez, né? Tá tem um pedacinho ali que tá tentando. Esse guaco gostou bastante. Ele se canta bem bonito. O capim cidreira, né? Capim santo. Eu não sei o que vai dar dele. Ele tá aí, mas... Né? Não apresenta, assim... Melhora, sei lá. Ele tá meio parado, né? Enfim. Aí eu comprei esse alecrim, né? Não sei se vocês tinham visto. Plantei ali o alecrim também. O alecrim tá bonito, ó. Tá vindo. E começou a vir um monte de coisinhas estranhas que a gente não sabe o que que é. Então, algumas, quando eu vejo que eu sei o que que é, eu arranco. Outras eu vou deixando, né? Essa aqui, ó. Essa aqui é uma trepadeira que eu sei que é. Então eu arranco. Essas que tem essas coisinhas assim, eu arranco. As outras eu não me meto, né? Ó. Essas aqui eu tô arrancando porque eu sei que é uma... É uma trepadeirinha que dá, que é muito chatinha, muito nojentinha. Tá? Vou mostrar de fora pra vocês o outro canteirinho. Então, pessoal. Esse aqui tá lindo, né? Olha que bonito que tá essa planta aí. Essa plantinha tá bem bonitinha. Como eu falei pra vocês, eu plantei couve lá. E aqui, ó. A beterraba que eu plantei aqui tá aqui ainda. Aqui tem uma beterraba, aqui tem outra beterraba. Eu comprei... Plantei três pés de couve aí, hein? Couve ou brócolis, eu não sei. Aqui tem mais uma plantinha que a gente plantou. Essas aí são as plantinhas que a Samara trouxe. Tá vindo. E mais um Comigo Ninguém Pode. Aqui, né? Olha, a Dama da Norte vai dar flor, filho. Gente. Aqui, pessoal. Plantei o pé de batata aqui fora. Eu acho que é só isso. Não tem mais... Não tem na verdade, não. Esse panteiro aqui, ele ficou bem... Bem socado. Ele... Aqui é a hora pro Norte estar vindo. Então, é isso, gente. Então, é isso, pessoal. Molhei meus pés tudo na grama. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui fora, tá? Eu vou ali arrumar o Heitor agora que eu tenho... Fiquei com cheiro de alecrim na mão. Eu vou ali arrumar o Heitor agora que eu tenho que levar ele pra escola, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, é um vlogzinho bem rapidinho. Só pra mostrar aqui as plantinhas pra vocês, né? Pra quem gosta de acompanhar. Vou ver se gravar a aulinha hoje de Aplique pra vocês, tá? Então, confiram aí no canal. Então, é isso. Quem gostou aí do videozinho, não se esqueça de se inscrever, compartilhar. Curtir, deixar um comentário. Enfim, essas coisas de sempre, né? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Beijinho, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho